Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. É um react sobre a embaixada americana. Eles agora querem um plano para conter as queimadas da Amazônia. Embaixada americana, quer dizer, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo esse negócio. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, é o fim do mundo. Quando a gente acha que já viu de tudo, está aqui. Embaixada dos Estados Unidos anuncia programa para prevenir queimadas da Amazônia. Parceria inclui IBAMA, ICMBio, FUNAI e setor privado. O programa é uma iniciativa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional em parceria com o governo do Brasil e o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Olha, gente, sinceramente, eu não gosto desse negócio. Eu não sou chegado nessas coisas. Eu não sou chegado. Eu não vejo como essas coisas possam terminar bem. Entendeu? Sinceramente, eu não vejo como essas coisas possam terminar bem. É, exatamente. Para os incêndios, eu quero saber para os incêndios dos Estados Unidos, né? Se eu vou poder interferir também. Se toda a lambança que o americano fizesse, eu posso ir lá interferir. Olha, pessoal, eu acho assim, eu vejo a coisa da seguinte maneira, né? Eu não vi até hoje na história da humanidade nenhum país entrar para ajudar o outro de graça. De graça. A palhaçada do Vietnã começou assim. A USAID começou nessa de ajudar os vietnamitas. Ah, vamos ajudar, vamos ajudar. Se bem que o Vietcong já começou de cabeça, tá? Mandando os caras da USAID para outro mundo. O negócio já começou feio lá. As primeiras vítimas da guerra do Vietnã eram os civis americanos que estavam lá nesses programas de assistência. Foram as primeiras vítimas da guerra do Vietnã. É, quero ver, eu quero ver ajudar na Rússia. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês a caneca do pai de naso que eu ganhei da Mary. A Mary, para quem não sabe, ela é minha prima. Então, ela mandou fazer essa caneca aqui de surpresa para mim. Eu gostei muito, fiquei feliz para caramba, pô. É, pai de naso aqui e as previsões do canal Arte da Guerra. Gostei para caramba, velho. Um grande beijo para você, tá, menina? Estou me divertindo aqui. Já estou estreando ela com o chazinho da noite aqui do canal. Pois é, gente, é meio complicado tudo isso, sabe? É meio complicado tudo isso. É meio complicado. No momento em que o nacionalismo brasileiro está sendo jogado no lixo, no lixo, vocês veem os casos aí de alguns condomínios, de alguns condomínios que você não pode pôr a bandeira brasileira. É o fim do mundo. Porque essas pessoas não estão entendendo uma coisa, gente. Tem o pessoal, principalmente da classe média alta, que não conseguiu entender uma coisa ainda. Eles não conseguiram entender uma coisa. Você relega a soberania, você relega o nacionalismo, você não vai deixar nada para o teu filho, meu amigo. Você não vai deixar nada para o teu filho. Você não vai deixar legado para ele. Não tem legado. Depois que... É, pai de naso. Pai de naso, é... E as suas previsões. Mas teve algumas que eu acertei, hein? Teve algumas aí que eu acertei. É, exatamente. Não há potência a respeito do Brasil, não. Eu estava vendo hoje um trabalho sobre o que o sucessor do Deng falou para o Kissinger na esteira do problema da Tiananmen, da Praça da Paz Celestial. Você tem que ver os pitos que eles passaram nos americanos por se meter em assunto da China, gente. Eles passaram os pitos complicados. Estados Unidos não se criou com a China, não. A Renatinha está aqui. É, plano LGBT para o Talibã não vai rolar, não. O plano de carreira do Talibã não contempla, não. Não, eles não fazem. Para o país que tem a bomba H, eles não fazem, não. É, Júnior, tem sempre uma dose de mediunidade, né? Tem sempre uma dose de mediunidade. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu vou falar hoje de diversos equipamentos aí, desses testes do Circon Russo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O determinante não é se o míssil é bom, se não é. É a política que está atrelada a esse tipo de equipamento. É a política de um país que está atrelada a esse tipo de equipamento. E o cabedal da indústria de defesa que existe por trás. Porque isso é que é importante. A Rússia nunca abriu a mão da indústria de defesa dela, gente. Ela nunca abriu. Vocês podem notar uma coisa que é o que fez a Rússia, a Rússia potência nos últimos anos? Eles trouxeram de volta para as suas riquezas. Quais as grandes riquezas do Russo? Energia, petróleo e gás e armamento, cara. Indústria de armamento. Essas duas indústrias ficaram na mão deles. Extração de ouro também. Ficaram na mão deles, gente. Você não pode passar para o gringo. Eles foram espertos. O chinês também. Não libera nada não, gente. O investimento estrangeiro é bem-vindo. O investimento estrangeiro é bem-vindo. Será bem recebido. Porém, terá seus limites. É, o massacre foi depois do Kissinger. Mas é que tá, Rafael. A China bateu o pé nesse ponto, que era um problema interno dela. E não deixaram os Estados Unidos cantar de galo ali, não. E olha que era um momento muito complicado. Olha que era um momento muito complicado. Mas, ô, Fábio, não é só o chinês e o russo, não. O americano também. Ele não te vende a primeira linha, não. Não te vende a primeira linha, não. Ele não te vende. Ele estiver... É sempre a segunda, por aí. Ele te entrega a primeira linha, não. Pra te entregar, ó, meu amigo, as restrições são grandes, não. Mas... Não sei, Franciel. Se os militares têm planos de reforçar, né? Tem. O problema é dinheiro. O que eu falo pra vocês. É dinheiro. Precisa de dinheiro. Pra ele ter dinheiro, você tem que ter. Um orçamento consistente. Gente brigando pelos interesses da defesa do Brasil no Congresso. Não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Olha, gente, eu não vi nada oficial dessa manobra de treinamento. Eu não vi nada oficial. Eu procurei hoje, mas achei nada de oficial. Se eu achar, se alguém achar, pode até me mandar. Mas eu não vi nada de oficial ainda. Porque tem muito boato. Eu não trabalho com boato, né, gente? Trabalho muito em cima dos fatos, né? Tem que ser uma coisa factual. Pra eu trazer pra vocês, a coisa é factual. Senão eu não trago, não. Senão eu não trago, não. Então... Senão eu não trago, não. É, aqui no Brasil a gente está entregando o setor estratégico, né, gente? É complicado. É complicado. Não, teve vários que eles não venderam pra ninguém. O B-52, eles não venderam pra ninguém. O SR-71 não venderam pra ninguém. Várias aeronaves, gente. Várias aeronaves que eles não venderam pra ninguém. Tem vários casos aí. Que eles não... Que nem o britânico, que é o aliado mais fiel dos Estados Unidos, acabou não recebendo. Complicado. Porque, na verdade, tem aquela coisa, pessoal. Por exemplo, né? Você quer ver? O grau de confiabilidade do americano é quando eles vendem podes de guerra eletrônica. O podes de guerra eletrônica é a coisa mais sensível que eles têm. O intruder também é outro avião que eles não venderam pra ninguém. Exatamente. B-2 Spirit. Tem vários, vários casos. Mas o A-10, gente, não é uma aeronave de uso geral. Você tem que ter uma força aérea muito rica pra ter um avião desse aí que é dedicado à luta anti-carro. Ele é dedicado a isso. Ele foi desenhado pra luta anti-carro. Você tem que ter uma força aérea muito rica pra ter um negócio desse, né? É o que eu penso do A-10. É um excelente avião, é um excelente avião. Não tem a menor dúvida disso. Mas tem que ter uma força aérea dedicada com um setor específico disso pra poder investir. Senão é muito mais jogo você comprar um F-16 com um avião muito mais versátil e você vai cumprir uma gama de missões muito maior. Pensa bem. Quantos países que têm a preocupação com a luta anti-carro? Eu só conheço dois. Estados Unidos e a Rússia, que fez o Frogfoot. Fez o SU-25. Só. O resto não tem tanta necessidade. Nem o chinês acho que andou por essa banda aí. É? O Super Stallion venderam mesmo. Venderam. O Super Stallion a Alemanha tem. Israel tem. CH-53. Israel tem. Alemanha tem. Porque também, gente, vocês têm que olhar uma coisa, né? Quando você compra uma aeronave dessas, você está comprando, na verdade, um pacote. Um pacote. Quer ver um negócio? Amália, você podia dar um pulinho aqui? Vou mostrar uma coisa. Não. Pega esse pacote aqui para mim. Esse daqui. Deixa eu ver se está aqui nesse. Está aqui. Está aqui. Obrigado. Vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é o programa do H1. Então, ele fala do H1 Zulu, tá? E do H1 Y. Tá? É todo um programa da Marinha e do Corpo de Fusileiros Navais dos Estados Unidos. Estão vendo? É um programa mesmo. É um programa. Uma série de projetos. Esse paper aqui é de 2012, 2013. Já está desatualizado, lógico. É um paper antigo. Só que vocês têm que olhar uma coisa, gente. Você compra uma aeronave. Você vai telorizar ela. Você não chega lá na prateleira da Bel. Perdão, na Sikorsky. E fala, ó. Me dá o helicóptero ali que eu vou levar. Você vai telorizar. Você vai falar, ó. Eu quero. Sistema de defesa de mísseis assim. Eu quero um radar desse jeito. Eu quero levar o sistema de mísseis tal. E aí vai. Nessa brincadeira, pode ser que você seja gongado pelo Departamento de Estado americano. Você faz uma coisa que a gente chama LOR. L-O-R. L-O-R. Letter of Request. Request. Carta de requerimento. Uma carta, um requerimento que você faz com o FMS. Eu quero isso. Ou ele mesmo te orienta. Manda uma LOR para cá que eu te respondo. Geralmente a gente já negocia a resposta antes. A gente dá uma negociada. Eu vou te mandar uma LOR assim. Como é que você... Você não quer dar tiro na água. Você não quer um não, né? Então o que acontece? Você manda uma LOR. Muitas vezes, aquele equipamento é sensível. Eles não vão te vender. Eu já vi... Quer ver uma coisa que me surpreendeu pra caramba? Me surpreendeu muito no Brasil. Foi a venda dos radares do H-15 Naval e do S-70. Que era um puta de um radar, gente. Era um puta de um radar. Aquilo ali foi um golaço da Marinha. Eu acho que foi um dos maiores gols da Marinha do Brasil. Pouca gente sabe. Foi um golaço da Marinha do Brasil. Porque era o radar. O radar da Telefónix. Mas eles liberaram. Naquela época liberaram. Hoje eu não sei se liberaria. Não sei. Já tem versões mais modernas. Naquela época era o que tinha de mais moderno, cara. É o Putin fez isso. Ele restaurou a indústria energética e de defesa. Exatamente. Toda compra que envolve equipamento. Corrige o Departamento de Estado de Defesa ou o Senado vetar. Você pega um senador boca de burro lá. Não quero que venda. Não sei o que é. Sabe, né, gente? Isso que eu falo. São compras muito complexas. E você ficar na mão. Sinceramente, eu não gosto. Nunca gostei. Nunca gostei dessa dependência de outros países. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Porque um dia você pode ter um problema sério, cara. Sério. Já aconteceu com vários países. A Argentina ficou na mão na Guerra das Malvinas. O Brasil ficou na mão na Guerra da Lagosta. Essas coisas são complicadas. Vocês adoram, né? Eu adoro. Eu fico olhando. As pessoas... Ai, comprou um carro de combate. Chegou no Porto. E não sei o que. E pá, pá, pá. Só que, meu amigo... Você está exportando emprego e criando dependência. Eu não gosto disso. Mas paciência também, né? É, mas... Major, mas eu penso assim. Nesse caso que vai haver transferência de tecnologia, eu não falo nada. Aí, você até tem uma... Mas nos casos de compra de prateleira, que você chega lá e já compra... Pô, meu amigo, eu acho complicado. Eu acho arriscado pra caramba, mas... O pessoal adora. Ah, comprou o Embrans. Comprou não sei o que. Pô, cara. Eu não sei se é vantagem, não. Mas... Agora, eu acho assim, né? Também. Tem o outro lado. Você pega, por exemplo... Aí, a indústria de defesa brasileira, que era pra estar aqui. Falando. Quantas vezes vocês viram alguém da indústria de defesa e viram falar aqui no canal? Também não sou eu que vou reclamar, né? O problema é deles. Mas essa é a verdade, gente. A indústria de defesa, ela acha que ela é autossuficiente. Que ela não precisa falar pra sociedade. Que ela não precisa comunicar nada. Beleza. Bacana. Aí, depois, o exército compra lá fora. Eu acho válido. Eu acho que é a volta do fiel, sabe? É uma coisa que a gente chama na manhã de volta do fiel. Porque não quer falar. Não fala pro público. Não comunica. Não faz simpósio. Não faz nada. Aí, um belo dia, aparece como teve um caso aí de compra de armas aí fora. É tudo pra produzir, tem gente. Mas o problema, não tem mentalidade aqui no Brasil. É o que eu falei. Luiz Carlos, eu vou te dar um exemplo. Estados Unidos, um senador chamado Sam Noon. O Sam, ele era ligado. Acho que ele já morreu. Ele era ligado à indústria de defesa. Então, o negócio dele, o pito que ele tocava no Senado, era a indústria de defesa que você não tem, cara. Você tem um cara muito bom, gosto muito dele, respeito muito dele, que é o Luiz Felipe. Mas não é a bancada dele. Ele toca muito bem esse pito, mas não é o negócio dele, especificamente. É o que mais toca hoje em dia, mas não é o negócio dele, né? Hoje eu vi um negócio interessante. Vocês estão falando em indústria da corrupção? Cota pra senador decente. Eu achei legal isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vi um negócio muito legal. Aqui, ó. Achei. Achei. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Defendo cotas para grupos perseguidos e discriminados. Nós deveríamos reservar 30% do Senado para pessoas honestas, sem passagem na polícia, sem acusações de estupro ou pedofilia e com mais de cinco anos de carteira assinada. Será que há 24 dos 81 senadores com tais características? Pois é. Tinha que ter cota. Ô, Francia, o problema não é ter o corpo técnico. O problema do Brasil não é um problema de técnico, gente. Não é um problema de mão de cérebro. O Brasil tem. O problema é dinheiro, velho. O Brasil tem dinheiro para tocar isso aí. O Brasil tem dinheiro. Quando você não tem, você capacita. O Saddam fez isso. O Saddam capacitou técnicos iraquianos na Inglaterra, na França, na Alemanha. Ele mandou os caras estudarem aí fora. Ele capacitou os técnicos dele. Mas ele botava grana. O Saddam botou, seria em valor de mais de 100 bilhões de dólares no programa de armamento do Irak. O que acontece aqui no Brasil é que não tem dinheiro, não tem mentalidade, pessoal. Não tem dinheiro, não tem mentalidade. Mentalidade não tem. Eu falo sempre para vocês. Vocês têm que votar, vocês têm que pegar agora em 2022, fazer uma bancada de defesa no Congresso. Tem que botar deputado, senador lá, afiado, afinado com o discurso da defesa. Gente que se interessa por assunto de defesa. Porque, vocês querem ver? Eu provo para vocês, por A mais B, por que a defesa vai mal no Brasil. É só vocês pegarem o site do Senado e ver a oitiva de alguém da área de defesa para os senadores. O senador não sabe o que perguntar. E não é nem por má vontade dele, não. É que ele não foi eleito para isso. Às vezes ele é da bancada ruralista, da bancada evangélica, da bancada dos fabricantes de vibradores. Sei lá do que ele é. Mas esse cara, ele não é o métier dele. Você tem que ter o pessoal ali que vem ou da indústria de defesa, que é o caso do Moisés, por exemplo, ou da caserna, gente. O cara que vai chegar lá e vai brigar por orçamento, vai falar, tem que aumentar isso aqui, tem que mexer nesse negócio, a indústria está parada nesse ponto. Um cara que vai numa Vibras, vai numa Embraer, consegue conversar com o engenheiro e com o empresariado. Porque a maior dificuldade que a gente tem, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei num setor, eu dei muita sorte na vida. Eu trabalhei num setor que fazia equalização entre aviadores e engenheiros, entre pilotos e engenheiros. Não, aviadores. Na época não tinha só piloto ali. Tinha mecânicos, técnicos, uma série de coisas. Mas enfim, eu fazia essa equalização. Então, a minha sorte é que eu falava duas línguas. Eu falava a língua de engenheiro e falava a língua do piloto. Eu falava as duas línguas. Então, eu conseguia fazer essa harmonização. Uma demanda que estava em piloteis, eu conseguia transportar para o engenheires. Eu traduzia. Eu tinha um chefe que ele era engenheiro, um cara muito inteligente, muito bacana. Gostava muito dele. E ele, eu era capitão de Corveto, ele era Maria Guerra. Ele me chamava na sala dele. Ô, Parinas, vem cá, quero falar com você. Vem aqui. Aí eu falava, pois não, chefe. Está pegando. Ah, esse negócio aqui está em piloteis. Traduz para o engenheires para mim. Era muito engraçado. Aí eu, não, chefe, ele... Isso, 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 isso. Era muito legal. A Maria é uma casa boa para caramba. Então, essas coisas que precisa. Alguém chegar, pegar as necessidades da indústria e transformar em projeto de lei, transformar em orçamento, transformar em emenda, né? Defender os interesses da indústria nas oitivas do Senado, nas diversas fainas legislativas. Não tem, cara. Aí vai para baixo mesmo. Nunca teve. Nunca teve. A indústria não teve abandonada em termos de Congresso. É a realidade. Gente, não adianta a gente ficar falando. Sinceramente, posso falar uma coisa para vocês? Não adianta a gente ficar reclamando. Eu não sou de reclamar. Eu sou de meter a mão na massa. Eu sou de pôr a mão na massa. Não adianta reclamar. A gente tem que melhorar o país. A gente tem que melhorar o país. É proposta. É projeto. Eu venho todo dia aqui falar de projeto, falar de melhorias. Se vocês pegarem o canal Horte da Guerra, ele tem propostas. Tem várias propostas. Não me meto assim, não saio criticando o trabalho dos generais, almirantes. Não, nada disso. Proposta. O que nós podemos fazer daqui para frente? Porque é o seguinte, gente. Eu não sou... Eu não sou general da arma de infantaria. Quem entende de infantaria é o cara lá, o Três Estrelas, que passou a vida inteira dele na infantaria. Então, o meu trabalho, qual que é? Sentar com esse general, conversar com ele. General, o que vocês estão precisando? Ah, Robson, é isso, 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 isso. Tá. Trabalho nosso. Transformar isso daqui no estudo. Que o civil entenda. Que o civil valorize. Que o civil julgue importante. E toca para frente. Essa que é a ideia. Eu vou falar do Zircon já. Eu vou falar do Zircon. Já vou entrar aqui. Obrigado aí pelo super chat em rublos aí. Um grande abraço para você. Vou falar já. Gente, o pessoal está lembrando aqui que eu não entrei no assunto. Eu vou entrar já. Tá. 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 Eu acho que até a saída do americano eles ainda seguram o babado. Depois eu não sei. Mas é, quem frequenta o canal aqui sabe. Eu estou falando do que o Talibã vai lamber aquilo faz tempo, cara. Estou falando, ó. Ó. Que o Talibã vai lamber aquilo. Estou falando aí faz meses já. Tem mais novidade, cara. Não tem mais novidade. É, falta tudo, né? Cultura militar. A gente faz o que pode, Luiz Carlos. Eu estou fazendo o que eu posso aqui. Vocês são os testemunhas disso. Eu venho toda noite aqui. Todas as noites. Enquanto eu tiver saúde, toda noite eu estou aqui falando de defesa, falando de soberania, falando. Essa semana já vou avisando gregos e baianos. Vou comentar o programa de defesa do Ciro Gomes. Mandaram pra mim, eu vou comentar. Porque eu gostei. Pelo menos do que ele escreveu ali. Eu vou comentar. Essa semana eu vou falar do programa de defesa do Ciro Gomes. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar da... Pois é, Rubens, mas é que tá, né? A criação de profissionais já não é a minha área. A minha área é exatamente transformar isso, essas necessidades que eu consigo plotar aqui, que a gente é muito vigilante dessa área, em propostas para os parlamentares. É isso que a gente quer fazer. A gente tem que mudar a mentalidade do parlamento. Porque eu garanto pra vocês, cara, isso eu garanto. Que tem muito, que tem muito parlamentar, que tem muito parlamentar, que é bem intencionado, mas não sabe, ele não sabe. Vamos trabalhar isso aí, vamos começar a trabalhar da Rússia. Vocês não? A turma puxa o orelha com razão. Vamos pegar a matéria do Zircon aqui. Vamos lá, vamos ver o Zircon. Míssel de cruzeiro hipersônico russo de Zircon 1, primeiro no mundo de seu tipo. Então tá aqui, ó. Um alcance de mil quilômetros, uma altitude de 30 a 40 quilômetros, que dá mais ou menos aí uns 130 mil pés, né? 10 mil quilômetros de velocidade máxima e uma massa de ogiva de 300 a 400 quilos. O russo alega que ele não pode ser interceptado, pode manobrar, que deve ser uma coisa realmente interessante, o raio de curva disso aí pra manobrar. Elimina todos os tipos de navios de superfície. Bom, também o negócio dessa velocidade caindo com esse preço tem a Dora. Agora isso aqui não precisa de um lançador especial, é interessante. Interessante. Bom, pessoal, vamos comentar um pouco disso daqui, depois a gente volta para os gráficos. Eu penso da seguinte forma, China e Rússia, eles têm uma preocupação muito grande em serem cercados, principalmente a Rússia, a Rússia teve problemas muito sérios. O Stalin, no final da vida dele, ele falava que cedo ou tarde eles iam ter problema com o que ele chamava de imperialismo. Eles tiveram mesmo no final da Guerra Fria. O erro da União Soviética, um dos erros, foi ter caído na mão de uma pessoa que, na minha opinião, não tinha a mínima condição de tocar aquilo que era Mikhail Gorbachev. O chinês, gente, ele tem um desprezo enorme pelo Gorbachev. Enorme. O desprezo do chinês. Eles desprezam Mikhail Gorbachev. Só o Ocidente que gosta dele. Na Rússia ninguém gosta. E o chinês detesta, tem desprezo pelo Gorbachev. Tem desprezo. Bom, gente, vamos de novo lá. Vamos voltar ao Tzircon aí. A Rússia foi o primeiro país a criar um míssil de cruzeiro hipersônico lançado do mar. Conheço o míssil de Tzircon em infográfico da Sputnik. Na segunda-feira, 19, a fragata russa Admiral Gorchkov lançou em teste um míssil de cruzeiro hipersônico de Tzircon a partir do Mar Branco. O míssil eliminou com êxito o alvo no mar de Barents, a 350 km de distância, voando a velocidade de mais de 8 mil km por hora. Nestes testes foram confirmadas as características e técnicas da nova arma. O próximo lançamento será realizado contra um alvo imitando um porta-aviões, segundo anunciou o Ministério da Defesa. Bom, gente, vamos falar de algumas coisas importantes. Vocês estão notando aqui que, primeiro, eles falam que é manobrável, mas nessa velocidade eu imagino o raio de manobra que esse míssil deve ter, uma coisa meio complicada. E essa é uma coisa, tá? A outra coisa também que eu acho interessante aqui é o seguinte, a outra coisa que eu acho interessante também é a massa da ogiva. vocês veem que não é uma massa muito grande, 300 a 400 kg. O problema é que o momento de força, com essa velocidade, é uma coisa estupenda, né? Uma coisa estupenda, não deve sobrar muita coisa não. Vamos ver aonde foi lançado isso? Olha aqui, gente, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Os russos estão vendo o mapa aí? Eles lançaram aqui, do Mar Branco, tá? Nessa região aqui, perto da península de Kola e outros quantos aí. E ele foi cair no Mar de Barents, a 350 km. Deve ter lançado quase próximo aqui do final da península, quase entrando no mar. E ele caiu aqui no Mar de Barents, tá? Eles fazem esse teste. Essa é uma região bastante, bastante afastada aí da Rússia. Mas eles têm um conhecimento muito grande na área. O próximo teste deve ser contra um alvo que se assemelha a um porta-aviões. Ou seja, na verdade, é para incomodar os Estados Unidos. Gente, depois eu vou falar um pouquinho desse negócio dos planos do Ciro Bomes. Mas tem que ser comentado não por causa do Ciro, por causa do plano. Porque a gente tem que começar a cutucar os outros políticos. Os outros políticos não estão fazendo isso. É importante que um fale. Porque a gente vai cobrar. Por que o outro não está falando? Por que você não falou? Entendeu? Bom, gente. Então, eu coloco as coisas da seguinte maneira. Até hoje, até onde se sabe, defesa contra mísseis hipersônicos parece que é uma coisa ainda meio difícil. Mas eu acho que vai acabar surgindo. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que vai acabar surgindo. Porque sempre foi uma guerra entre o projétil e a coraça. Sempre teve essa guerra. Agora, a gente tem que olhar uma coisa. Gente, para mim, o que interessa não é o sistema. Se é um sistema laser, sistema isso, sistema aquilo. O que interessa é o seguinte. É a tática. O que me interessa como militar é o emprego. A tática. Para mim, se é laser, se não é... O meu negócio, gente, o meu negócio é tirar o adversário de circulação. Se para isso a gente vai usar estilingue, laser, mísseis fotônicos, pouco se me dá. Eu não estou nem aí. O meu negócio é tirar ele de circulação. Agora, vocês veem como é que as coisas funcionam. Da época, há pouco tempo atrás, todo mundo falava, ah, Iron Dome isso, Iron Dome aquilo. O Hamas provou que não é bem isso. Nada impede que, no dia de amanhã, os Estados Unidos ou a China, eles façam um sistema defensivo contra esses mísseis hipersônicos aí. E, no emprego geral, o russo parta para a tática que o Hamas usou, que é a saturação. Complicado, viu, gente? É complicado. Ó, o negócio é ser eficiente e barato. Mas o russo, ele faz isso. O equipamento russo, vocês veem que ele é... Ó, você quer ler meu negócio, cara? O T-34, por exemplo, que era um puta carro de combate. É simples, simplão. É simplão o T-34. Tem conforto bem dado, era simplão. Só que era a vantagem dele, que o russo bolou blindagem angulada e uma puta de uma lagarta grossa pra caramba. Larga pra caramba. Por que que a blindagem era angulada? A possibilidade do impacto direto do projetil já era difícil. Essa é uma coisa. Segundo também, que você tem uma lagarta... Quando você tem uma lagarta... Eu vou pegar uma hora, eu tenho vários modelos de T-34, porque eu vou mostrar pra vocês. Quando você tem uma lagarta larga, você diminui a pressão sobre o solo. Então, esse carro, pra ele andar na neve, pra ele andar na lama, etc., facilita muito mais, né? O alemão copiou, eles aprenderam com a engenharia. E é engraçado, né? Porque os russos copiaram... Os soviéticos copiaram muita coisa dos americanos. Eles compraram o carro Christie lá, acho que era o T-28. Andaram comprando e copiaram a suspensão, uma série de coisas. Isso aqui, na verdade, ninguém cria nada. Um vai copiando o outro, né? É, o Panther foi tirado do T-34. Eu acho o T-34 um puta carro, cara. Mas ele é simplão. Quem acha que tinha um daqueles lá? Eu acho que ele tinha um. É aquele cara do Iron Maiden. Como é que é o nome dele lá? Aquele cara do Iron Maiden? Não sei se que estão com a coisa aberta aí. Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson. Acho que ele tem um T-34. O T-34. Ele tem um T-34, se não me engano. Mas é um projeto simples, gente. É um projeto simples, projeto muito complicado. É o que dá pau. É o que dá pau. O projeto simples é o que... É o Bruce Dickinson, ele mesmo. Acho que ele tem um. Se não me engano, ele tem um. Eu já vi ele dirigindo. Eu não sei se é dele. Mas eu já vi ele dirigindo. Mas é que tá, gente. Pega o livro do Sven Hassel. Vai. Que é um cara que dirigiu o Tigre na Segunda Guerra. Pega o livro dele. Ele fala das complexidades do Tigre. O motor Maibá do Tigre é um problema. Aquele motor Maibá que era um problema. Era um carro muito complexo, olha livre. O T-34 já foi desenhado pra ser feito em grande quantidade. De quebrar menos, ser mais simples, ter menos peças. Esse é o segredo da coisa. Porque, sabe qual é o problema, gente? Que vocês não... Menos é mais, exatamente. Você chega na operação. Se o veículo for muito complexo, você tá ferrado. Quebrou alguma coisa ali, como é que você vai arrumar? Olha, eu vou te dar um exemplo. O Cascavel, ele tinha uns 10 tipos de lubrificantes diferentes. O carro de combate do Cascavel, que a gente usava. Uns 10 tipos. Pô, quando a gente ia pra manobra, você tinha que ter um ponto na cabeça de praia, na área de apoio logístico, já com esse suprimento. Porque não era um suprimento que a infantaria usava. Quem é que ia me arrumar aquilo? Aquele tipo de óleo hidráulico. Fluido hidráulico. Então, isso que vocês têm que olhar, cara. Que é o que funciona. É a simplicidade, meu amigo. É a simplicidade. Não, mas tinha outro problema, né? A produção do Tigre é na cara e tem um outro problema sério também, né, gente? Que é... Esse cabelo fica espetando aqui um saco. Que é o problema das formações alemãs, né? Formações russas. Por exemplo, nem todo carro russo, acho que tinha rádio. Eles tinham essa deficiência. Nem todo carro russo. E vocês têm que olhar uma coisa também. Outro dia, eu vou achar aqui nos meus alfarrados aí. Você pega o exército russo em 1941. Era um desastre. Era um exército que estava saindo dos expurgos do Stalin. Muita gente ia ser afastada. Era aquele exército de tempo de paz. A curva de aprendizado do exército soviético foi a melhor da Segunda Guerra Mundial, gente. Indubitavelmente, foi a curva mais rápida. Porque eles foram de um exército derrotado, no verão de 1941, a um exército vitorioso no inverno de 1943. O exército soviético, que meteu o pé na porta de Stalingrado em 1943, era completamente diferente daquele do verão de 1941. Você nota pelos uniformes, pelo equipamento, pelo padrão dos soldados e sargentos. Você tem que olhar isso, gente. O padrão dos soldados e sargentos melhorou muito. É, a filosofia soviética também. Eu acho que o russo, ele teve uma curva de aprendizagem fora de série. A curva de aprendizagem do exército russo foi brutal. Porque, por exemplo, em 1941, eles só conseguiam fazer batalhas defensivas e olhem lá. Em 1943, eles faziam ofensivas de armas combinadas no padrão do alemão, cara. No padrão que o alemão fez na França. Complicado, gente. E a Rússia... A Rússia é prática. E rústico também, né? E a Rússia, ela sempre teve uma tradição, uma tradição de ter bons generais. Ela sempre teve. Quem estudou a história dos Romanov sabe disso. Ela sempre teve bons generais. Mas, no contraponto, você tinha o melhor estado maior do mundo que era o estado maior alemão, cara. Puta de um estado maior. Puta de um estado maior. Mas o russo acabou jantando aqui. A quantidade russa também. A quantidade pra eles é qualidade. É uma verdade. Mas é tudo isso. Todas essas coisas. Agora, eu acho isso. Eu acho essas coisas aí. Que essa capacidade do russo... Essa capacidade do russo... De fazer as coisas de uma maneira muito mais simples... Olha, você quer ver? Eu falo sempre, gente. Eu vou trazer qualquer hora. Ele tem um capacete de carro de combate russo. Eu adoro aquela porra. Eu usava pra andar de moto. Porque ele é de plano, cara. Leve. Você enfia dentro do bolso do camuflado. Você enfia dentro do bolso do camuflado. Do bolso da calça. Leve. Você usa de travesseiro aquilo. Só que pra aquilo que você quer dentro do carro de combate. Que é evitar choque. Né? Eu acho, sinceramente... O capacete russo... Pra carro de combate. Que foi uma das coisas mais bacanas que eu já vi até hoje. Eu tenho um aqui. Não dou, não troco, não vendo. Não faço nada com ele. Vou trazer qualquer hora. Eu comprei de um russo aqui em São Paulo. Vamos lá, Renata. Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples o que é um Estado Maior. Vai. Estado Maior é um conglomerado de sessões divididas por atribuições com o objetivo de assessorar a autoridade decisora, o comandante, no planejamento militar, no planejamento e na execução. Então, normalmente, como é que funciona um Estado Maior? Você tem o 1, o 10, vai o G10, que é pessoal. G2, que é inteligência, informações de inteligência. G3, G30, que é operações e adestramento. E G4, que é logística e suprimentos. Normalmente é isso. Aí você tem o G50, que é relações públicas. E hoje em dia, nas grandes unidades, você tem o Estado Maior Especial. Você vai colocar um cara só de engenharia, de combate. Você vai colocar um cara só de aviação. Às vezes você coloca um cara de guerra química para assessorar. E é assim que as coisas funcionam. Mas uma outra sacada também, que ninguém fala, gente, que ajudou muito a Rússia, foi que o Stalin levou as indústrias para os rurais, né? Isso ajudou pra caramba. As indústrias não ficaram para os alemães, né? Eles tiraram as indústrias, que é outro feito também da guerra, né? Juca Bores, seja bem-vindo. Obrigado aí, camarada. Um grande abraço para você, Juca. Sempre ajudando a gente aqui. Sempre ajudando a gente aqui. Obrigado aí, cara. Ah, eu tinha um desse aí, eu tinha um desse aí. É, Ariane, tem esse lado, né? O Hitler se metia muito. O Stalin já não se metia tanto, não. Nesse ponto ele foi mais esperto. Também tem isso, a capacidade do... Ô, Jaime, foi juntando as duas coisas. A Alemanha lutou em duas frentes, é uma série de coisas. Ô, Gabriel, o Brasil não produz bons generais. Ele produz excelentes generais. Excelentes generais. Excelentes. Uma vez perguntaram para mim, por que você não foi almirante, não foi general? Porque tem gente muito melhor que eu, cara. Uma razão bem simples. Gente muito mais qualificada, muito mais bem preparada, muito mais bem treinada, muito mais bem posicionada. O Exército e a Marinha escolheram bem. Não tenho dúvida disso. Tem o sacrifício russo também, tem esse lado. Tem tudo. Gente, é tudo. Vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. A guerra como um todo. Vocês têm que estudar a guerra como um todo. Porque não tem fórmula mágica. Você tem a ascensão do russo de 42 para 43. O declínio da indústria alemã. O fato de lutar em duas cenas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se os mísseis vão impedir novos navios do OTAN, não. Não. Eu não acho que vai. Mas quem entra lá já entra suando frio. Isso é que muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Peguem aí no calendário de vocês. Peguem aí. Batalha de Kursk. Operação Zitadelle. Batalha de Kursk. 5 de julho de 1943. Vocês vão pegar aí. A Alemanha. As melhores divisões blindadas da Alemanha. Gross, Deutschland. Leibstandard. Estavam todos lá em Kursk. Tentando reduzir o saliente russo de Kursk. 5 de julho de 1943. Vai vendo. O que aconteceu em 10 de julho de 1943? 10 de julho. Pode olhar no calendário. Os aliados invadem a Sicília. Porra, o Estado do Morro Alemão precisou tirar a divisão blindada de lá e mandar para a Itália. Isso conta também, gente. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha. Está complicado. Dizer que é um fator só? Não, não é. Não é um fator só. São vários fatores. O que eu tentei ensinar para vocês. Analisar as colateralidades. Todos os pontos. E etc. É uma coisa complicadíssima. O alemão tentando. Com as melhores divisões blindadas alemãs. Tentando reduzir o saliente de Kursk. Que era uma pedreira. Era uma pedreira. O soviético se defendeu em profundidade ali. O NKVD trouxe milhares de trabalhadores escravos para cavar a trincheira. O alemão uma pedreira para tentar reduzir aquilo. No meio do ofensivo. Os aliados embarcam na Sicília. O Estado do Morro Alemão fica desesperado. Todas essas coisas contam na guerra. Frio abaixo de zero e você dê de um blindado. Pois é. Pois é. Eu sei que ninguém na Rússia gosta de... Em termos. Se fizer uma pesquisa. Diz que é meio complicado. Mas a grande desestalinização. Também tem isso. O Khrushchev queria ficar bem com o acidente. Tem todo esse lado. Tem todo esse lado. É. O Hitler. O Hitler. Ele. Ele atrasou o Khrushchev também. Teve esse lado. E o Stalin já sabia. Do ataque a Khrushchev. Eles já sabiam. O ataque já começou. Mas era uma puta de uma batalha. É uma batalha escola, gente. O Khrushchev. O Khrushchev tem... Hoje em dia. Eu acho que não tem ninguém. Em nenhum lugar do mundo. Que em algum momento da vida. Que não tenha estudado Khrushchev. Que não tenha estudado Khrushchev. Nenhum militar que em algum momento da vida não tenha sido obrigado a estudar Khrushchev. Ou estudar como esquema defensivo ou como falha de uma ofensiva. É, eu não sei. Aí eu não sei, gente. É tem que fazer... É uma pesquisa. Precisa ver como é que tem que ser... Como é que é isso daí. Mas é... Eu não concordo muito com a visão que o Ocidente tem do Stalin, não. Eu não... Eu acho que não tinha muito o que fazer, não. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. É, acho que a Tottenkopf tava lá. A Tottenkopf é a terceira divisão da SS, né? Tinha uma época que eu sabia o nome de todas as 38 divisões da SS. Agora não sei mais. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tá? É. É, o povo russo também, né, gente? O povo russo também. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Que é muito importante. Ó. Deixa eu ver se tem um mapa de Kursk aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Gente, isso aqui é um mapa de Kursk. Tá? A ideia foi o seguinte. Depois de Stalingrado, os russos avançaram muito. Então, sobrou isso que chama-se saliente na guerra. Chama-se saliente. O que é um saliente? É uma protuberância de forças que penetra no território inimigo. Isso aqui, a saliente de Kursk. Tá? Então, qual é a ideia dos alemães? Olha, a gente vai fazer um ataque em pinça pelo norte e pelo sudoeste, de maneira a se encontrar num ponto aqui, cercar milhares de combatentes soviéticos e forçar uma paz, ou forçar o que quer que seja. A ideia é central. Manda umas fotos pra gente aí. Manda umas fotos. O pessoal que tá na Rússia aí, manda as fotos aí que eu gosto. Um dia eu puder, eu vou conhecer Kursk. Mas vai vendo. O que acontece? A ideia era reduzir o bolsão e obrigar uma paz, sei lá, o que é que eles queriam ali. Só que o que acontece é o seguinte, gente. É o que alguém falou aqui. O Hitler cozinhou muito galo nessa brincadeira. Ficaram enrolando. Ficaram enrolando. Os russos sabiam, por vários fatores, o que aconteceu? Eles reforçaram as posições. O Bélia, na época, liberou milhares de prisioneiros de guerra, prisioneiros do Gulag, pra cavar trincheiras aqui em Kursk, gente. Então, eram posições defensivas. Uma hora eu vou pegar o caixão de areia. Eu tô fazendo umas modificações aqui na biblioteca. Eu acho que vai dar pra ter um caixãozinho de areia aqui. Aí eu quero mostrar pra vocês que é uma defesa em profundidade. Cara, é o inferno. Você toma uma linha, o pessoal já tá retraindo pra outra e vai te bater com fogos. Você não tem tempo nem de reagrupar, de evacuar os feridos pra retaguarda. Você tá tomando fogo ali, cara. O russo fazia muito disso. A posição defensiva de Kursk é uma posição escola, cara. Eu acho que não tem ninguém que tenha feito um curso de Estado maior que, pelo menos, não ouviu falar de Kursk. Aí deu ruim, né? Vamos lá, gente. Vamos passar pro segundo assunto dessa noite aqui, vai. Vocês ficam me enrolando aqui. Eu fui obrigado a sair do Tchircompra e ir pra Kursk. Vamos falar de outro aí. Vamos falar do celular do Macron agora. Vamos falar do celular do Macron. Vamos lá. Vamos falar do celular do Macron agora. O que você tá procurando? O bonézinho que você tá procurando. Não, tá aguardando. Peraí. Falar do Macron aqui pra vocês. Pronto. Olha, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu uso muito a Sputnik aqui no canal, mas às vezes eu fico com o pé atrás, porque a gente sabe que eles gostam de dar uma puxada em favor da Rússia. Mas eu gosto deles, porque, pelo menos, eles falam coisas que a mídia ocidental não fala. Então tá aqui, ó. Pegasus. Celular de Macron estaria na lista de supostamente espionados pelo Marrocos, diz mídia. Então, vamos ver. Aparelho celular do presidente francês Emmanuel Macron teria sido um dos alvos de inteligência e de vigilância pelo governo marroquino usando o spyware Pegasus em 2019. Segundo a mídia francesa, pelo menos 50 mil pessoas do mundo estão entre as vítimas. Mas a gente vai voltar a isso agora. É uma coisa importante, né, gente? Porque, na verdade, eu vi o falando aqui pra vocês. Todo mundo espiona todo mundo. Essa coisa é a coisa mais normal do mundo. Agora, eu acho que um dignitário que nem o Macron, um chefe de Estado que nem ele, precisaria ter um celular com criptografia especial, né? Se isso realmente acontecer, ele tá dando muito mole. É, teve o tapa não binário. É, esse cara só tá lando. O Macron é uma, é uma, é uma, é uma, eu adoro bater no Macron, gente. É o francês que todo brasileiro adora odiar. O francês que todo brasileiro adora odiar. O francês que todo brasileiro adora odiar. Caixão de areia é show, gente. Caixão de areia pra instrução é show. Vê se eu faço um agora aí. Eu tenho um aqui, mas é que pra pegar com a câmera é muito complicado. Vou fazer vídeo mostrando a biblioteca, gente. Só que eu acho que essas coisas, gente, sempre existiram, né? Vocês viram, lembro há pouco tempo atrás, parece que teve um, um... Aqui, ó. Isso aqui é o personal, caixoneitor de areia, Farinaz. É, vou fazer aqui. Tá protegido com plástico, senão a Renatinha ia cair em cima dele. Vou ver se, assim que acabar aqui, mais um, acho que uns dias aí, acaba. A gente vai fazer, vai fazer um trabalho aí no caixão de areia. É, que é isso, Jesus. Fone remendado, não tem? Não esquenta a cabeça, não, cara. Já fiz vídeo de caminhão, caminhão à noite, lá em Formosa, não tô nem aí, não. Não esquenta a cabeça. Porque, olha, gente, eu penso assim, eu não fantasio. Pra mim, é isso aqui. Eu não fantasio sobre vida militar, não tem fantasia pra mim, cara. É a realidade da coisa. O Malquino deve estar cheio de nudes que o Macron e o Merkel. Nossa, coisa horrorosa, nude da Merkel. Pelo amor de Deus. Vamos continuar vendo as notícias do Macron aí, gente. Vai descansar, rapaz. Vai descansar. Um grande abraço pra vocês. Fica com Deus. Suruba do Macron. É o canal Vietcong, cara. Porque a vida militar, gente, o pessoal acha que é cheio de glamour. Não é, não. Não é, não, camarada. Não é, não. Você vai dormir no mato. Você vai passar perrengue pra caramba. É uma série de coisas aí. Se somente uma potência espiona outra potência, todo mundo espiona todo mundo, gente. Todo mundo espiona todo mundo. Isso é o que eu faço. Sabe por quê? Porque todo mundo tem interesse, né? Todo mundo tem interesse. Todo mundo tem interesse. É exatamente rústico e sistemático. Glamour militar é acordar no meio da noite. Não, não é só isso, gente. O cara safo mesmo, o cara safo em campanha, ele dorme, o coturno fica de ponta cabeça. O cara safo, o coturno é de ponta cabeça, tá? O certo é você pegar duas estacas de barraco, duas estaquinhas, cravar no chão e botar o coturno de ponta cabeça. Ou, pelo menos, se você não conseguir colocar, você levantar de manhã e sair batendo ele. Porque pode ter um escorpião ali dentro, pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, pode ter qualquer coisa dentro do teu coturno. Pensa bem, é quente, é úmido, é escuro. Tá tudo que aranha, escorpião, cobra gosta. É onde eles vão, cara. Eu já vi muito babaca aí se ferrar nessa brincadeira, bichão. Se eu pudesse escolher um campo de batalha pra visitar, eu acho que de Ambienfô e Stalingrado, um dessas duas. De Ambienfô e Stalingrado. É, pois é, Stalingrado, mas eu acho assim, eu procuro fazer a coisa de uma maneira bem simples pra vocês. Falar a realidade, porque a realidade, ela é banal, cara. É banal. É banal. A realidade é muito banal. Porque vocês acham que, por exemplo, o cara, ele tá com um helicóptero, com um sensor, que ele vai ver tudo. Se você era caçada daquele Lázaro lá, inferno que foi, gente. As coisas do mapa, elas são muito complicadas. O cara não te vê. Eu vi, às vezes, um helicóptero, um exercício, um helicóptero caçando a gente numa coluna. Ele não conseguia ver uma coluna mecanizada, meu amigo. Uma coluna mecanizada. E não conseguiu achar. Uma coluna mecanizada. Você sabe lá o que é isso? Uma coluna mecanizada, os caras não conseguiam achar, cara. Porque a gente escondia, jogava os blindados embaixo da árvore, disciplina de ruído, não levantava poeira. O cara não te acha. Não é a coisa que vocês pensam. Quando a coisa começa a entrar no mar, é uma confusão desgraçada, gente. Uma confusão desgraçada. Deixa eu mostrar. Vamos ver mais um pedaço aqui da história do Macron aí. Vamos lá. Nessa terça-feira, a França anunciou a abertura de uma investigação formal depois de receber queixas de jornalistas franceses, os principais meios de comunicação do país, que afirmaram terem sido alvos de espionagem por parte do governo marroquino. Pelo menos mil cidadãos franceses teriam seus números de telefone na lista de rastreamento por meio do spyware Pegasus. Na segunda-feira, o porta-voz do governo francês, Gabriel Atal, chamou as revelações da mídia sobre o uso extensivo do Pegasus. De fato, os absolutamente chocantes que, se forem provados, são extremamente sérios. Se o spyware Pegasus, de fato, foi instalado no telefone do chefe de Estado francês, a inteligência marroquina poderia ter acesso a praticamente todas as informações privadas de Macron, incluindo sua agenda, mensagem de texto, e-mails potencialmente confidenciais e chamadas telefônicas. Teoricamente, também seria capaz de ligar o microfone do telefone ou ativar sua câmera à vontade. Bom, gente, há ainda o nome de mais de 600 funcionários da Organização Mundial de Saúde visados e políticos de 34 países atingidos no total, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Afeganistão, Azerbaijão, Bahrein, Burundi, Butão, China, Congo, Egito, Hungria, Índia, Irã, Cazaquistão. O Brasil não está na lista, é isso que interessa saber. Pelo que a gente está vendo aqui, ninguém, ninguém... Gente, vamos dar o like para vocês ajudarem o canal? Vamos dar aquele likezinho aí que vocês ajudam aqui, gente. É uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade tremenda, pessoal. Vamos dar o like que vocês ajudam o Canal Horte da Guerra. Obrigado. Não sei, não sei se era iPhone. Honestamente, eu não sei. Ué, mas eu acho engraçado a mídia vir reclamar para o governo. Porque a mídia, quem mais gosta de ver celular dos outros, eu dava um sica para eles. Eu dava um sica. Ciente caguei, sica. Vocês adoram espionar os outros, agora vão ser devados. Vai lá reclamar para o Snowden, vai reclamar para o Verdevaldo. Mas não, vai lá reclamar para ele. É, o Raul, eu penso assim, eu acho que vai chegar num ponto que vai sair mais barato fazer a paz. Porque hoje está complicado. Hoje está complicado. A assimetria. Vocês têm que olhar uma coisa, gente. Macron espionado, mais uma rendição da França. Pois é. Vocês têm que olhar uma coisa. O que está acontecendo hoje, que não tinha antigamente, que a assimetria tecnológica, em termos bélicos, ela diminuiu. Na época da Guerra do Vietnã, existia uma assimetria muito grande entre os Estados Unidos e o Vietcong. O americano tinha tudo que você poderia pensar em termos, desde bombas guiadas por televisão, jatos com capacidade de operar na estratosfera com oito motores, essa coisa toda. Hoje em dia já está mais complicado. Você pega um Hamas da vida, que não tem tantos recursos, não tem tanto dinheiro, mas olha o trabalho que eles deram para Israel, gente. Então, a assimetria tecnológica, ela diminuiu. Ela diminuiu muito. Ela diminuiu muito. Vocês veem, por exemplo, vocês pegam o caso do Talibã. Não é um problema tecnológico. O caso afegão não é um problema tecnológico. Mas mesmo assim, o Talibã tinha acesso a muita coisa boa, cara. O resbolar. O resbolar, ele está pau a pau ali com o Israel, gente. A capacidade do resbolar em termos de inteligência, de guerra eletrônica, é complicada, pessoal. É complicada. Exatamente. Hoje os países mais pobres conseguem fazer um grande estrago do ponto de vista tecnológico. A próxima guerra vai ser uma coisa muito complicada. É, o arte da guerra é uma etabliagem. A gente sofre muito com isso. Mas é a vida, né? Só que eu acho assim, gente, o que a gente procura mostrar para vocês é a realidade das relações internacionais e mesmo de forças armadas, etc. Vai ficar cada vez mais complicado. Porque você pega o seguinte, vamos pegar o caso de Israel, por exemplo, na última ofensiva aí contra o Hamas. O Israel com F-35, com o satélite, o que vocês podem pensar, o Hamas deu trabalho, pessoal. Porque a simetria tecnológica está diminuindo. É uma realidade. É uma realidade. Nada impede o dia de amanhã. O iraniano é de entrar no sistema do Departamento de Defesa e fazer um disparo. Vai saber. Pararam. Os russos conseguiram parar aí o fornecimento de combustível na costa leste dos Estados Unidos recentemente, esse ano. Eles conseguiram. Complicado. Eu acho muito difícil. Hoje em dia está complicado. Opa, o Coronel Schwertz está falando que vai ter live hoje, nove e meia. Hoje a gente vai passar lá, então. A gente vai passar lá. Ô, Felizari, tem espião em tudo quanto é canto. Tem espião em tudo quanto é canto. Todo mundo espiona todo mundo, gente. As grandes agências se espionam entre si. Você acha que a CIA confia 100% no FBI e vice-versa? Olha, vou contar uma historinha para vocês. Que eu acho um dos casos de espionagem mais terríveis que aconteceu até hoje. Que é o Aldrich Ames. Aldrich Ames. Guardem o nome. Aldrich Ames. O Ames era um funcionário da CIA, alto funcionário. Gostava de tomar. Ele gostava de duas coisas. Tomou uma cachaça, tomou um uísque e vender segredos da CIA. Vai ver na história. E aí o que aconteceu? Ele vendeu muita coisa para a União Soviética. Mas muita coisa. Muita coisa. Começou a cair redes de espionagem na Europa. Ninguém sabia. Ninguém sabia. A CIA, em vez de fazer uma investigação interna, para saber de onde estavam vazando essas informações, ela deixou correr frouxo. Quem catou o Aldrich Ames foi o FBI. Ou seja, o FBI estava espionando a CIA. O FBI pegou ele. Acho que ele está na cadeia até hoje. Se não me engano. Procure esse nome. Aldrich Ames. Então uma agência espiona a outra. Isso é normal mesmo, gente. Faz parte. Não, não, não é nem que é bebê é caro. Mas ele acostumou com o estilo de vida espalhafatoso. Então ele tinha uma casa milionária. Tinha... Ó, vai vendo. O cara aparece para trabalhar com aqueles carrões. Mora numa casa não sei de quantos milhões de dólares. Pô, está mais do que na cara da CIA desconfiar que esse cara está metendo a mão, cara. Pelo amor de Deus. Ainda promoveram o cara. Foram promovendo. Aí você entende o 11 de setembro, cara. Com uma organização incompetente dessa daí. Você entende o 11 de setembro. Procure esse caso, gente. Foi um dos maiores escândalos da história da CIA. Foi o Aldrich Ames. Foi um dos maiores escândalos. Ele arrebentou com a CIA. Ele arrebentou com a CIA. Não só arrebentou com a CIA, como ele também... É, no arsenal dos peões aparece. Não só arrebentou com a CIA, como ele atrapalhou pra caramba o relacionamento da CIA com o MI6 britânico. O SS. Complicado, gente. Vou colocar aqui pra vocês o nome. Aqui, ó. Aldrich Ames. No History... No Guerra dos... Eu não... Eu não tenho mais assistido o History, gente. Eu não tenho mais. Faz anos que eu não tenho mais. Eu não quero mais saber disso, não. Essas coisas globalistas eu não quero mais saber, não. Aldrich Ames. Procure esse nome aí. Terrível. Mas a CIA nunca descobriu. Quer dizer, o cara ia trabalhar com um puta carrão. Morava numa casa de não sei quantos milhões de dólares. Começa a vazar informação pra União Soviética. Será que o nego não desconfiou que tinha alguém vendendo lá dentro que podia ser esse cara? Porra, aí foi o FBI que pegou ele. O FBI pegou. Ah, esse sínculo de Oxford e GCE... Essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. O 5 de Oxford... Fora de série. Eu acho que o 5 de Oxford, em termos assim de golpe, acho que foi o maior. Talvez tenha sido o maior que o russo deu. O maior que o russo deu. É difícil. Na Inglaterra foi o maior. E o Aldrich Ames. E o pessoal que roubou o segredo da bomba atômica também. History Channel, onde o passado ganha vida. É, a esposa dele também. Tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Mas, gente, essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Que vocês têm que começar a olhar. É... Que vocês têm que começar a olhar. As agências de espionagem, de inteligência, todas elas fazem um jogo paralelo, né? São o Deep State. Não tem como, não. Eu não assisto. Eu não tenho history. Não tenho mais TV por assinatura. Não tenho mais nada. Gente, eu... Eu não sei como é que essa porcaria não fechou ainda. Ó, tá aqui, ó. O Ames cumpre perpétua sem condicional. Pois é. O que ele fez foi terrível, né? Morreu muita gente por causa dele. Morreu muita gente. E a CIA nunca desconfiou, cara. Quem pegou foi o FBI. O FBI ficou de olho e... Ó, o Edgar, eu penso assim, sabe? Se a CIA não conseguia... Não conseguia checar o próprio pessoal dela, tem a dó também, né? Tem a dó. Tem a dó. Tem a dó. Os canais que mais gostam são Arte da Guerra e o Padre de Defesa também. Ó, peraí. Tem uma pergunta aqui que eu gostei. Peraí que tem uma pergunta aqui que eu gostei. É... Tem uma pergunta que eu gostei. Peraí. Peraí que eu achei uma pergunta legal aqui que vai interessar pra vocês. Pô, não tô achando aqui. Mas é o seguinte, o pessoal perguntou se eu acho que o casal Rosenberg era inocente. Olha, gente, vou dizer o que que eu acho. Aqui. Até onde eu sei, eles espionaram assim. Até onde eu sei. Existe um livro chamado Livro de Daniel, que conta isso. O Daniel era o filho dele. Um dos filhos, né? Até onde eu sei, eles espionaram mesmo. Só que o que se diz é que provavelmente, com ou sem a ajuda da rede dos Rosenberg, a União Soviética teria desenvolvido a bomba do mesmo jeito. Diz que aquele encarregado deles, o Korshatov, ele sabia muito do riscado. Diz que eles teriam feito de qualquer forma. Mas até onde eu sei, Gerson, eles espionaram sim. Agora, entra muita coisa ali. Entra o fato de que eles eram da caça às bruxas. O fato de que eles eram judeus. Tem antissemitismo nessa brincadeira também. Tem. A verdade é que tem. O casal Rosenberg era judeu. Então, entra antissemitismo. Entra uma série de coisas. Pra quem não sabe, o casal Július e Ethel Rosenberg foi acusado de espionagem, de entregar segredos da bomba atômica para a União Soviética e foi condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Tem vários vídeos. Eles vão achar muita coisa sobre o caso Rosenberg. É, a espionagem é muito importante, gente. É, o Pollard também. O Pollard é outro caso. Só que o Pollard espionou o país Israel. É, mas tem uma coisa do Pollard, tá, gente? Talvez você não saiba. Ele vendeu os segredos para Israel, que por sua vez vendeu os segredos dos americanos para a União Soviética pra conseguir recambiar judeus que eles que estavam presos lá. O jogo é sujo pra caramba, cara. O Pollard vendeu os segredos americanos para Israel. Israel vendeu os segredos americanos que o Pollard vendeu pra União Soviética pra conseguir a libertação de alguns judeus, de alguns judeus soviéticos. O jogo é pesado, gente. O jogo é pesado. Todo mundo espiona todo mundo. Essa que é verdade. Nós vamos falar da campanha do Agasalha de encerrar aqui. Ah, aqui também tem espiões, tem tudo. Quando a gente pega, a gente bota eles na cadeira elétrica. É, Israel ajudou o Irã. Tem de tudo, cara. Não tem. É um jogo, gente. É um jogo. Tudo é um jogo. É um jogo. É do interesse. Não tem amizade. Ah, eu sou teu amigo. Não tem. Não, é que o Skorzeny treinou o Mossad. O Mossad chantageou ele, né? O Mossad chantageou ele. E ele deve ter levado o dele também, né? O Skorzeny gostava. Bartolomeu. Comandante, nunca fui militar, mas admiro muito o Exército Brasileiro. Eu acho que é o seguinte, a história de ser ou não ser militar, pra mim não muda nada. Se a pessoa gosta do Brasil, pra mim é o que conta, tá, Bartolomeu? É o que conta. Então, tamo junto. Tá? Tamo junto. Isso é um soldado de coração. Bravo Zulu pra você. Programa do Ciro não vai ser hoje também, né? Vamos falar do último assunto de hoje, que é os F22 na Ásia. Vamos falar do último assunto de hoje aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo de envio de caças F22 ao Pacífico seria conter bombardeiros avançados da China, diz mídia. O envio de um grande número de caças furtivas dos Estados Unidos para participar de um exercício naval no Pacífico é uma advertência explícita à China e pode ter como objetivo conter os bombardeiros estratégicos chinês de última geração, dizem especialistas. De acordo com o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, o refeio de exercício visa proteger as forças da região do Indo-Pacífico e treiná-las para serem mais letais, adaptáveis e resilientes. Segundo revela o comunicado da Força Aérea dos Estados Unidos, emitido na semana passada, pelo menos 25 caças furtivas F22 da Guarda Nacional Aérea do Havaí serão enviadas ainda em julho na base conjunta Elmerdorf-Richardson, a principal base do Pentágono do Alasca, para as ilhas de Gua e Tinian. Bom, deixa eu falar um negócio para vocês, gente, que é importante aqui. Eu acho assim, isso aí é propagandístico, porque se os Estados Unidos acham que só os F-22 vão deter os aeronaves chineses de última geração, ele está dizendo com os aliados dele que eles não podem ter condição de fazer nada, né? Ele está dizendo para o Japão, Taiwan, Coreia do Sul, só os F-22 detêm esses bombardeiros chineses. Então é propagandístico, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É propaganda. Vocês vão ver, olha, gente, daqui para frente, vocês vão ver uma guerra de propaganda muito grande de todos os lados. A Rússia fazendo novos armamentos, chinês mais agressivo com Taiwan, americano enviando material para lá e por aí, vai uma guerra de propaganda, né? Não vou conversar com o Ciro, não, nem conheço ele. Eu não conheço. Se ele quiser vir, ele vem. Se ele quiser vir falar de defesa, ele vem. Olha, gente, eu acho assim. Se a gente pega um político que tem um projeto de defesa e quer falar, eu trago. Não esquenta a cabeça se o cara é de direita e de esquerda. Se o cara não vou tolerar aqui, é no meio da coisa, é começar o papo Bolsonaro-Gerocida-Lula-Livre. Eu não quero nem uma coisa nem outra. O que eu quero aqui? É programa, olha, o nosso programa de defesa é esse. Agora, eu acho positivo o Ciro falar disso. Eu acho muito positivo, gente. Porque, como ele está falando disso, e o Ciro é um cara conhecido, é um cara famoso, outros vão ter que falar também. Então, eu acho que, de uma certa forma, o nosso trabalho, o trabalho dessa comunidade, que essa comunidade aqui é porreta. É porreta. É porreta. Essa comunidade está começando a surtir efeito. Eu acho positivo pra caramba. Eu acho positivo. Gente, o problema não é ele ser embusteiro, Giba. Não é esse o problema. O que é bom é que a defesa e soberania estão entrando, estão entrando, tá? Nas pautas dos candidatos. Isso é importante, gente. Isso é importante. Vocês não têm ideia de como isso é importante. É, a conversa aqui é madura, Plínio. Eu não vou politizar isso aqui. Não vou transformar. Já teve gente que iria vir aqui pra falar Bolsonaro e genocídio. Eu falei, negate, camarada. Procura outros palanques aí que você vai se dar bem. Eu não quero isso aqui. Aqui não. Aqui é pra discutir Brasil. Não sei. Vamos ver. Vamos ver, mas o Aldo vai ser candidato agora também, né? Gente, o negócio é esse. Não é se o Ciro é fanfarrão, o Ciro da Globo. Não é isso que interessa. Esquece o Ciro. O importante, isso que vocês têm que valorizar, gente, é que a defesa e a soberania estão entrando na pauta. Isso é importante, gente. Vocês têm que ver isso. Exatamente. O assunto de defesa está em pauta. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Porque um dia alguém ganha e implanta essas coisas. É isso que a gente queria. A gente não quis desde lá de trás. Faz quatro anos que eu estou falando isso. Vamos levar o debate da defesa para os candidatos. Eu nem conheço o Ciro. Nem falei com ele. Eu vou discutir o programa dele. Se um dia ele quiser, ele vem. Se um dia ele quiser. Se um dia quiser, ele vem, ué. É com ele. Mas eu vou discutir. Eu vou trazer o programa aqui, gente. É importante que vocês debatam. É importante que vocês comecem a ver isso daí. Que essa coisa começa a ganhar corpo. Pessoal, hoje ainda vai sair um react, meu, a essa ideia da Embaixada Americana de cuidar da Amazônia. O importante é isso. O assunto de defesa tem que estar na pauta, gente. O importante é que o assunto de defesa tem que estar na pauta. Isso é que tem que... A direita e a esquerda tem que falar de defesa. Quando começar, quando os dois falarem de defesa, a coisa anda, né? Exatamente. E não é só isso, Carlos. Tem um problema maior disso tudo. Não é só o problema de defesa, é o problema de soberania também, né? É o problema de soberania. Ah, é o burro... Burro sopetista. Essa daí é maravilhosa. Vocês fazem uma ginástica mental para classificar. É uma ginástica mental, cara, porra. Não é nem ginástica, é contorcionismo, né? Tem uma droga. É. Exatamente. A narrativa vem ganhando força, né? Falta de falar não foi, né, gente? Falta de falar não foi, né? Bom, gente, eu preciso falar duas coisas para vocês aqui. Vamos agora no canal do Coronel Schwerth, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. O canal Bom Combate. Peraí. Vamos lá no canal Bom Combate. Para a gente... Pronto. Ó, o Coronel Schwerth, ele está com uma live lá. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele está entrevistando o juiz Harley Wanzler, que escreveu o livro Guerra à Polícia. Vale a pena a gente dar uma olhada, pessoal. Vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar o link aqui para vocês. Vamos lá dar uma olhada. Depois a gente passa no Pato de Defesa também. Vamos lá dar uma olhada, gente. Porque vale a pena. Essa guerra contra a polícia existe no Brasil. Isso foi uma das piores armações. Eu acho que uma das coisas mais sujas que já se fez no Brasil é a guerra contra a polícia. E o Schwerth está abordando esse assunto lá. É muito importante. Está todo mundo indo para lá. Então, eu já deixei o link aqui na descrição. O link está aqui nos nossos comentários. E outra, pessoal. Já morreu gente de frio ontem aqui em São Paulo. Então, vamos colaborar para essas campanhas de agasalho do inverno. Eu acho isso muito importante. Vamos colaborar, porque eu acho isso uma coisa muito importante. Bom, gente, eu vou encerrar. É, Zé Targina. É bom. Eu vou lá assistir. Vou lá prestigiar. Vamos lá dar um apoio para o Silvio. Hoje ainda sai o REACT aí. A declaração da embaixada americana. Hoje ainda sai o REACT. Tá ok? Vou soltar um vídeo mais à noite ainda. Vamos nos encontrar agora no canal do Coronel Schwerth. Sempre com responsabilidade, compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá para o canal do Coronel Schwertz, canal ao bom combate. Um grande abraço para vocês pessoal, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Um grande abraço para vocês.